Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas E hoje eu vou falar de um assunto bem legal para vocês Que é como você pode germinar o alho dessa forma maravilhosa aqui Utilizando apenas água, uma maneira simples, orgânica, rápida Para germinar o seu alho e plantar um alho na sua horta De uma maneira bastante interessante Então, se você gosta do canal e gosta desse tipo de vídeo Deixa o like aí nesse vídeo que é muito importante Vai lá, dá o like aí agora antes que a gente esquece E também hoje eu vou mostrar para vocês essa belezinha aqui pessoal Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Olha só Gente, essa florzinha merece o seu like Compartilha esse vídeo aí que merece Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificações Que eu vou ensinar para vocês agora Como é simples germinar um alho dessa forma aqui Pessoal, essa é uma dica muito simples Mas uma dica maravilhosa Sobre o poder que a vida tem De nascer, crescer, evoluir, se transformar É muito bacana Os únicos ingredientes que nós vamos precisar para fazer esse alho brotar Com eficiência, de uma forma maravilhosa É um recipiente com um pouquinho de água Bem pouquinho mesmo, tá vendo? Bem pouquinho de água Só para umedecer a raiz desse alho Qual é o processo? Você vai pegar o dente de alho ou quantos você quiser reproduzir E vai colocar ele Com essa partezinha Que é onde brotam as raízes Para baixo Pegando na água Olha que beleza Eita, não pode cair pessoal Se cair você vai deixar ele parado lá Então você deixa ele sempre levantado Por quê? Porque ele não apodrecer antes das raízes saírem Certo? É um cuidado Para você quiser mostrar agora Os que eu brotei aqui já Inclusive Bem nesse potinho mesmo Que eu brotei Olha que legal pessoal Olha só Dessa forma aqui Em sete dias Eu já tive Essa maravilha de alho Olha que beleza pessoal É maravilhoso, né? Eles merecem realmente o seu like Deixa o like no vídeo Compartilha com seus amigos Porque ainda não acabou esse vídeo Eu ainda vou mostrar Eu plantando Esses alhos aqui nos meus vasos Como que eu gosto de plantar eles Já vai a dica Que eu já dei aqui no canal De um inseticida natural Tá? O link do vídeo aqui Ensinando o passo a passo desse vídeo Mas eu já vou plantar aqui Ele do lado Das minhas perfeitas As celdas Certo? Você já vai ver Olha que beleza Ele tá aqui ó O cavalo Um lugarzinho aqui Do ladinho dele Olha pessoal Que maravilha que vai ser Sabe porquê que eu tô fazendo isso aqui Sabe porquê que eu tô fazendo isso aqui Plantando ele aqui do lado pessoal? Simplesmente porque o alho Ele é um inseticida natural Ele é um inseticida criado por Deus Pela natureza pessoal Ele tem o poder de repelir Diversos fungos, bichinhos Que vem até a nossa planta Olha que maravilha Aqui ele vai crescer agora Reproduzir as suas raízes Vou molhando Vou regar aqui agora Requei Já tem um alho Fazendo uma camada aqui de proteção Sobre a minha selva No mesmo aproveitamento de espaço Certo? Pessoal, vale ouro né? É isso que a gente gosta de falar pessoal De plantas Se você também gosta disso Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever não Tá bom? Tô esperando vocês Obrigado a todo mundo aí A gente já bateu mais de 300 inscritos Muito rápido Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo Tá bom? Se você não segue a gente no Instagram ainda É canal N Plantas Vai lá Ou então digita N Plantas Lá no Instagram Que vai aparecer também Tá bom? Vou deixar vídeos sugeridos aqui Assista e maratone Um beijo no coração E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.